E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez, mais um vídeo pra vocês. Assentamento da sacada, né? Demos início aqui, explicar pra vocês como foi feito. E primeira coisa, pessoal, a gente pegou e alinhou, né? Vocês podem ver aqui, deixa eu destravar aqui. Aqui, alinhamos lá, alinhamos três fiadas, né? Ficamos uma linha, tem uma linha aqui, ó, tá esticada certinho. E a gente começa o assentamento da linha pra trás, justamente pra respeitar aqui o alinhamento, né? Esse aqui é aquele bicho da Embramaca, ele é 60 por 20, 62 por 20 mais ou menos. Nós estamos usando argamassa porcelanato, uso externo. Bom, pessoal, cinza. Não tem problema de ser cinza porque eu fiz a esmaltado, beleza? A questão do vídeo hoje, pessoal, é a respeito do vento. Aqui na sacada V tá pra caramba, venta muito aqui na sacada. Deixa eu colocar aqui. Aqui na sacada V tá pra caramba. Então, o que que acontece? Acontece que a massa, ela... Você passar uma quantidade muito grande, ela requeima muito rápido. Então, aqui, pessoal, o serviço tá sendo feito por etapas. Estamos trazendo as três fiadas prontas. E a gente tá passando argamassa suficiente pra colar as peças sem requeimar. Então, a gente tá passando duas, três. Já cola, ajusta. Nós estamos ajustando aqui no tato, sem uso de nivelador, só com a juntinha mesmo, porque o piso é pequeno. Nesse piso grande aqui da portinária, a gente vai usar o nivelador. Aí é uma outra técnica. Essa técnica aqui é a técnica comum, né? Que nós usamos, que é a técnica do tato, né? E a grande dica desse vídeo é o seguinte. Quando for fazer porcelanato em área aberta, assim, com vento, não estica muito a argamassa. A pessoa não estica, porque se ela criar aquela... Se ela requeimar por cima, ela não cola mais. E aqui eu tô usando aquela técnica que eu ensino no meu curso. Que é aquela técnica de assentamento com a dupla de espinadeira da Galo, de 15. Essa aqui é aquela uma que eu fiz, tem um vídeo que eu mostro de eu fazer nessa desencarnadeira aqui. Ela era de 10, eu aumentei os dentes dela pra 15, beleza? E nas costas do piso, pessoal, eu tô passando, tô requeimando a argamassa nas costas do piso com a parte lisa da desencarnadeira. Usando 15 milímetros no chão. Ela queimada nas costas e a gente assenta e já arrasta também pros cordões desmancharem e o piso ficar completamente assentado. Beleza? Essa é a dica. Não use em áreas abertas assim com muito vento. Não estique a argamassa pra muitos metros. Estique o suficiente pra você assentar, porque com o vento a argamassa requeima muito rápido, beleza? Eu vou deixar o vídeo rolando aqui, pessoal. Vou fazer o assentamento de umas duas, três peças aqui. Pra vocês verem a técnica que eu tô usando aqui. A técnica, desencarnadeira de 15, com queima nas costas do piso e tá arraste, beleza? Então. Ótimo! 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 Vamos lá. Vamos lá. É nesse ponto, pessoal, que a gente põe a peça e arrasta o cordão e desmancha. Vamos lá. 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 já começou aqui já está passando o caso realmente pessoal é muito rápido foi a conta de assentar duas peças a argamassa já requeimou por causa do vento venta muito aqui beleza então fica a dica assentamento em áreas abertas cuidado com a quantidade de material de argamassa que você estica porque o vento acaba secando a argamassa e você perde a aderência e aquele truque que eu ensino no curso é aplicação de argamassa com desvinadeira com dente alto de 15 milímetros queima nas costas do piso com a parte lisa coloca a rasta esquerda direito frente e verso frente fundo ele cria uma sucção o ar sai ele cria uma sucção e fica nivelado se você quiser saber mais sobre o meu curso as legistas entrando na descrição aqui embaixo o link do curso está aí promoção de dezembro agora pessoal não percam super promoção de exemplo tem no whatsapp aí quem quiser saber mais sobre promoção entrando no whatsapp e se inscreva no curso beleza pessoal mais uma vez agradecemos curta compartilhe esse vídeo deixe seus comentários novos comentários para uma nova matéria vou deixar vocês aí um pouquinho do assentamento aí piso show de bola fácil de assentar todas as técnicas que eu tô usando aqui lá no curso beleza galera fui vou deixar vocês aí vou deixar vocês aí vou deixar vocês assinar Tchau, tchau.